Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo E o vídeo vai ser Patricinha Versus Cartirã Mas antes de assistir o vídeo Que tá muito legal Você já deixa o seu like Chuva de like E se inscreve no canal aqui embaixo Agora chega de blá 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 E esse vídeo vamos começar Vou terminar aqui de me arrumar Porque a minha mãe disse Que vai vir aqui em casa Uma prima minha que mora lá no sítio Imagina como ela deve ser Ah, mas não importa Vou ficar bonita aqui Pra receber ela Linda, maravilhosa Meu plástico Ai, tô muito ansiosa Pra conhecer a Lurdinha Nossa, mas que nome meio estranho, né? Ai, nem acredito Que chegou o dia Meu vídeo Então a minha prima É lá na cidade grande Ai, ela deve ser Tão bonito Mas é que ela é muito bonito também Coloquei esse vestido Muito colorido Que minha mãe Deu pra mim Pra eu arrasar Usar Lá na cidade grande Ai, já tô linda Só falta um batom vermelho Ai, tô olhando Tô parecendo aquela moça Que faz tutoria de maquiagem Lá no YouTube Lá no YouTube É YouTube YouTube Como faz? É mesmo? Oi, prima Cheguei Ai, prima Você chegou Nossa, você demorou, hein? É que o Jag Tava empacando O quê? Você vem de Jag? Ai Mas o Jag Está empacada Claro que não, né? Ó a sua boca Eu tava tirando uma doceira Ah, você vem com seu motorista É claro, né? Que motorista que eu? Mas é de impulsão mesmo É ônibus Mas você deve estar com fome, né? Que não, bestada Nós veio farofaro lá no busão Comendo um monte de farofa Que tava uma delícia E um frango também que tava muito bom Que nós mesmo matou lá no sítio Ai, que nojo Se eu vem matando um bichinho Eu não como, não Ai Você é betta, é? Bom Mas se você já comeu É, a gente já pode comer doce, né? Você gosta de balafine? Nunca comi desse trem, não Ai, que troço esquisito Como assim? Que doce que você comeu lá no sítio? Trouxe até aqui na minha bolsinha Um doce de leite muito bom Que nós fez Eu, mas minha mãe A minha bolsinha de flor e de boneca Nossa Mas me diz uma coisa, prima Que tipo de música vocês ouvem lá no sítio? Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Ué Mó de que você fez essa cara? Vocês não dançam com a grilha, não? Não Não Se é tão quesito, né? Olha quem fala Olha quem fala Mas Que brinquedos você tem? Ah, é o Dragon Girls Olha aqui Foi minha avó que fez com as próprias mãos dela Olha que formosura O nome dela é Rosinha E eu brinco todo dia com ela Mas você só tem essa? Só Você não tem Barbie? Nem sei o que é isso Nem Baby Alive E nem isso Hashtag totalmente chocada Que nome estranho Eu só tenho a rosinha mesmo Olha, a prosa tá boa Mas eu queria mesmo, sabe o que? Tirar uma baita de uma soneca Porque amanhã Eu quero acordar muito cedo Que nem eu acordo lá na roça Pra ir lá passear Você me leva? Claro Eu já sei onde eu vou levar você Você vai amar Agora que eu não vou dele Ih, papião Oh Não, era no shopping Olha que eu sou moça de família, hein Não vai me levar pro mau caminho não, hein Mas como assim? Você não sabe o que é shopping? Claro que não Você acha que eu sou moça Que frequenta esse tempo de local? Ó Faz o seguinte Já tá tarde Vamos dormir Amanhã a gente sabe Amanhã a gente vai fazer alguma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui E se vocês querem mais diversão ainda Cliquei nesses dois vídeos aqui, ó Ah, e mais uma coisa Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho Clica bem aqui, ó Bem aqui embaixo Beijos pra vocês e Tchau, tchau Foi E aí Tchau Tchau Tchau